Então, eu acho que é muito louco, mano, a cobrança que as pessoas fazem em cima do TT, na minha visão, né? Mano, a Coreia pune, rapaziada. Pune e pune gostoso, mano. Os caras são horrendos, mano. Eles são horrendos, mano. Assim, é complicado, mano. É complicado. O LOL pune. O LOL realmente pune, véi. O LOL realmente pune, véi. Mas eu acho que eu vou mais uma aqui. Se eu perder, eu vou de Bersoid, mano. 14h de live já. Cara, eu acho que o horário da manhã que é o horário ruim, não, gente? Aqui na Coreia? Eu tô percebendo que, mano, depois das 8h, assim, veio jogos mais ok, tá ligado? Mano, mas antes veio só jogo ridículo, mano. Só jogo ridículo, véi. Tá doido, mano. Depois das 8h, 9h da noite, começou a melhorar um pouco, tá ligado? Os times começaram a vir um pouco melhor. Mas de manhã até agora... Nossa Senhora, Deus me livre. Não, de manhã até umas 9h, véi. Ridículo. Mano, foi tipo 14h de live. 10h de live foi só time bizonho, mano. Você tá doido. O TT só desligou a live? Ou ele falou que ia desligar? Ah, você vai desligar? Então tá bom, é isso aí, mano. Deixa ele descansar agora. Só dá uma relaxada, deixa ele dar uma relaxada, mano. Uma trocalizada, né? É f***, mano. Tipo, o jogo Pony, mano. Tipo assim... Esse servidor aqui, cara, é muito troll. Muito cara troll. Muito cara ruim. E aqui eu falei pra vocês, rapaziada. Nós... Nós... É... Bem pra cá, pra Coreia. Com um curto período de tempo pra pegar um determinado elo ou afins, tá ligado? Pra você tentar melhorar e tal. Então eu acho que isso já pega um pouco, né? Aí tem todo o fato, né? Da cultura, comida, tempo, enfim... Jetlag, que costuma sentir, né? Em grande maioria. Essa aqui é a minha terceira vez vindo, então... Ah, do TTA primeira. Então tudo isso ele tá sentindo. Mas nem como eu senti na primeira. Primeira vez foi mais duro. Tanto pra mim, tanto pro... Pro Giants, tá ligado? Então... É complicado, porque a saluqueda aqui, mano... Os caras são muito troll. E... É... São ruins, cara. Mestre, GM... O que deve ser bom aqui é a fila full challenger, mano. Aí deve ser da hora. Mas assim, GM, mestre, pra mim... Os caras são muito ruins, mano. Muito ruins mesmo. Assim... Cara, os jogos que eu tô jogando é bizarro, velho. Então, tipo assim... Na minha opinião, mano... É... Eu já vim pra cá, né? Eu e o GMB, já vim pra cá. Sabendo que eu já pune, mano. Ó, ó, ó. Vai falar mais baixo aí, Janzinho? Dá pra falar mais baixo aí? Atrapalha na minha live aqui. Enfim, como eu tava falando... O LOL... O LOL pune um pouco. Tá ligado? É... Você tem que ter o mental totalmente de ferro. E como é... Como a... Mano... A primeira vez sempre é muito mais dura, velho. Papo reto. A primeira vez sempre é muito mais dura, mano. Você sente muito mais, mano. A frustração, porque quando... Antes de você vir pra cá, você pensa... Cara, os caras são... Insanos. Os caras são bons. Os caras são isso. Os caras são aquilo. Mas quando você chega realmente no servidor, mano. E joga com ele. Você percebe que não é. Os caras são ruins da mesma forma. Tem os... Tem os caras pro players insanos de bons. É lógico que tem. Né? Os pro players... É... LCK. A p*** toda. Que são challenge a p*** toda. Por exemplo. Tem 300 challengers aqui, tá ligado? Deve ter uns 400 players bons. 300 players bons, talvez. 350. Mas quando você pega a challenger. Quando você pega a challenger. O que eu sinto, mano, é que brasileiro, em sua grande maioria, tem síndrome de cachorro, tá ligado? De achar porque os coreanos são insanos. Mano, mas não são, mano. Não são. Os caras também são ruins, mano. Os caras também erram, tá ligado? Ainda mais em só do que, velho. Ah, mas por que X pessoa... Ah, mas por que então tem a The Carry Challenger na Coreia? Por que tem a The Carry... Cara, os caras moram aqui. Eles são coreanos. Eles não têm determinado tempo pra pegar a Xelo, mano. Eles não dependem de nada. Se eles jogarem dois jogos mal, ou dois jogos ruins, eles param, vai pra Smurf. Rebenta Gold. Rebenta Prata. Volta com o Ego em cima. E volta novamente o Mental. Aqui a gente tem uma conta, e a conta que a gente tem, em grande maioria... A minha não, né? Mas, se caso você conseguir afundar ela, mano... Não tem mais volta. Ora, vamos falar, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, cara... Eu no Brasil deve ter umas 15 contas. Eu tô numa conta ruxando. Nossa, tô mal nessa conta aqui. Eu não quero mais jogar aqui. Vou pautar a conta, eu subo muito mais ela, muito mais rápido. Tá ligado? Porque o Mental Reseta. E, em grande maioria, os coreanos também fazem a mesma coisa aqui, mano. Os coreanos devem ter duas, três contas, tá ligado? Eles jogam dois, três games por dia. E f***, porque aqui é a casa deles, mano. Eles não tem tempo pra nada. Eles não precisam de tempo, mano. Tá ligado? Eles não tão correndo contra o tempo. Aí fica muito mais tranquilo deles pegarem o elo que eles querem. E etc, etc. Então, eu acho que... É muito louco, mano. A cobrança que... Que as pessoas... Fazem em cima do TT. Na minha visão, né? Ele, em si, já se cobra muito, né? Já se cobra muito. Tendo seis CBLOL nas costas. As pessoas ainda cobram muito dele. Sem eles... Mano, sem... Tipo assim, vocês não sabem nem... Um terço, tá ligado? Que passa pela cabeça de quando alguém tá aqui. Ainda mais a streamanda e a p*** toda. Tá ligado? Então, eu só sei que, mano... O LOL é duro. O LOL pune. A Coreia... Vai te punir, mano. Se você deixar a Coreia entrar na sua mente. Então, é complicado, mano. Complicado, complicado. Mas... Seguimos, né? Seguimos, seguimos, seguimos. Mano, olha o tanto de pro player que tem, mano. Eu tô contando até o PZZang aí, ó. Já vou te dar deste lugar. E aí